Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vou trazer três porcelanatos para você comprar em 2024 para sua casa, seu apartamento. Três cores para vocês, pessoal. Beige, polido e acetinado. Cinza marmorizado, no acetinado e polido. Cinza clarinho, sem detalhe, no tom neutro, no polido e no acetinado. O formato desses porcelanatos, pessoal, é 94 por 94. Um produto que atende a área comercial e residencial. Primeira opção, esse cinza clarinho, neutro, no acabamento acetinado, custando R$ 84,90 o preço do metro quadrado. A caixa vem três peças, referência de compra é essa daqui. É um produto que atende a área comercial, alto tráfico. E temos o mesmo modelo no polido, custando R$ 104,90 o preço do metro quadrado. A referência de compra é essa daqui. E lembrando, pessoal, porcelanato dá para utilizar no chão, na parede, em diversas instalações. Segunda opção, temos esse marmorizado em cinza. No acetinado também, custando R$ 89,90. O preço do metro quadrado. Mesma referência, alto tráfico. O nome do porcelanato é Pulps Intense, satine. Temos também no mesmo modelo a versão polida. Essa daqui, que é mais espelhada, né? Bem bonito também. Marmorizado mais sutil, custando R$ 99,90 o preço do metro quadrado. O endereço da loja, vou deixar na descrição do vídeo, fica aqui em São Paulo. Referência de compra é essa aqui. E por último, pessoal, temos o tom de bege, marmorizado, bem bonito. O porcelanato perolado, diferenciado para você colocar na sua casa, no seu apartamento. Custando R$ 79,90 o preço do metro quadrado. Referência de compra é essa daqui. O porcelanato marmorizado vai vir de 5 a 7 faces diferentes do modelo que está aqui. Seu pedreiro ou azulejista vai fazer a composição e aí sim a instalação dos porcelanatos. Temos o polido no mesmo acabamento do acetinado, custando R$ 99,90 o preço do metro quadrado. Porcelanato marmorizado perolado, show de bola, né? Referência de compra é essa daqui. Então essas daqui foram as três opções em porcelanato para você comprar para a sua casa, seu apartamento. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aí, compartilha e deixa aquele like. Muito obrigado a todos aí.